Essa é uma discussão mais profunda, mas é interessante pensar nela assim, o SEO não é responsável sozinho pela conversão. A conversão acontece por muitas coisas no site. Eu sou responsável por trazer gente até a porta do site, e uma vez que eu fiz isso, eu posso até qualificar essas pessoas, eu posso até tentar trazer pessoas que já estejam pré-dispostas a uma conversão, mas a partir do momento que ela entrou no meu site, a equipe de conversão, as outras equipes que atuam ali, são responsáveis por isso. Se você não tem outras equipes, você tem que pensar além da cabeça de SEO, uma cabeça de conversão e outras coisas. Tem que pedir ajuda a outros profissionais. Mas a gente não é responsável pela conversão acontecer no site. Exatamente. Essa responsabilidade é de um profissional de CRO, né? Que ele analisa a experiência, ele analisa o comportamento, ele analisa um padrão, ele coloca experimentos em tese acontecendo na fila de estrelas de desenvolvimento para entender comportamentos e padrões e entender o que ele pode aumentar ali na micro e macro conversão de alguma componente ou de alguma página. Então, existe muita, como é que eu posso dizer? Existe muita confusão do tipo, cara, não, eu como analista de SEO trago o tráfego, faço as páginas serem relevantes, melhoro os posicionamentos, mas não é um objetivo nosso aumentar a taxa de conversão geral de um e-commerce. A gente pode até aumentar de forma significativa a taxa de conversão do canal orgânico de aquisição, porque a partir do momento que você melhora o posicionamento, melhora a busca, melhora o tráfego, traz um tráfego mais qualificado, é normal e tendencioso aumentar a micro conversão desse canal de aquisição, mas não é um objetivo da análise de SEO. Então, esse comentário foi muito bem feito, Marden, e eu também julgo isso muito importante. Ter essa diferenciação é muito importante para uma cultura de SEO dentro de um projeto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho